Ô turminha, eu tô já dando uns arrematos final, aí ligando as máquinas que não tava ligada ainda. É, o tratorzinho andou, já ajudou bastante aí nas viagens, nas mudanças. É, só que tem uma coisa que eu preciso fazer, urgente, porque... Se não vai... Já era faz tempo que era pra ter feito, né? Se não vai... Porque, ó, apanhar, né? É. Apanhar da patroa. É o carro da patroa. Os vidros do carro da patroa, eu acho que deve ter sortado a presa que vai na máquina de vidro do vidro. Então você desce, o vidro fica, daqui a pouco ele desce de uma vez. E na hora de erguer, você tem que ajudar a erguer ele com a mão. E é dos dois lados ainda. Não, tava quebrado um. Já foram seis meses, né? Você não tem nem vergonha, não tem, não tem. Agora quebrou o outro, agora não tem, mas tem que arrumar. Tem. E não para de chover, né? E a patroa tem que ir, e vai na cidade, e vai no seu quê, e o Leandrinho tem que levar, fazer exame de autoescola, e vai e volta, e o vidro não sobe, não desce, o vidro embaça, e a chuva não para. Agora que o sol apareceu, olha que raridade, né? Não pode falar. Porque se você fala, chove. Não, mas tá fechando o tempo. Então. É que nem quando a gente vai na piscina, e avisa que vai na piscina, né? Deixa eu tirar a porta da fordinha aqui pra ele. Vem, Márcio, vem, Márcio. Ele se atrapalha pra dirigir o meu carro lá. Só eu sei dirigir ele. Porque esse carro é carburador, né? Esse carro, se não esperar esquentar um pouco, não vai. Não, o meu carro, só eu sei dirigir ele. Até você se atrapalha. Viu, quantos anos faz? Quinze. Quinze anos. Quinze anos que eu tenho ele. Quinze anos, né? É. Não, esse carro é sensacional. Ele, tipo assim, você entra e fala, vai, querido, ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Quando eu sei que tá dirigindo, ele entra sozinho. É. Mas aqui, ó, deixa eu... Mas ele precisa de uma reforma. Não abre aqui pra nós, Pio. Quem falou que vai reformar o carro pra mim? O Júnior. O Júnior falou que vai. Né, filho? Falou que vai reformar o carro pra mim, né? Hã? 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 Coloca a injeção eletrônica. Vai? É mesmo. Então, tem que reformar inteiro. Ó o bolotão. Bolota. Não. Olha lá. Pio, mostra aqui, ó. Então, aqui, desce o vidro, né? Ó. Só a máquina tá descendo. O vidro não. Ó. Tá lindo isso. Então, ó. Se eu continuar descendo, empurrando com a mão, ele vai. Ah, isso aqui também, ó. Mas você sabe que eu fiquei com medo de descer com a mão, porque eu tenho medo que estoura. Não sei se estoura, né? Precisa colar essa peça aqui também, ó. Essa canaleta. Precisa colar tudo, né? Ó, desceu, agora eu empurro com a mão, ó. Então, não tem jeito. Ele precisa colar tudo, né? É. E o dilata pior, né? O dilata pior. Bom, mas aqui não tem muito segredo. Pelas técnicas ninja, que eu já consertei muito o carro velho na vida. Essa aqui é um encaixe, eu vou arrancar o forro aqui. O mais chatinho é tirar esse forro daqui. Tem que tirar esse negocinho aqui, que eu não lembro bem como é que é. Ó, isso aí, ó. É uma garrinha, ó. É, mas tá fartando uma, tá vendo? Por isso aí eu faço. É só... Não tem... A casa, Júlio. Eu não sei nem vergonha, não fica nem vermelha. Não, é só escorregar pra frente. Essa pecinha fica lá, ó. Essa peça fica lá, lá. O forro sai. O forro é separado dessa peça. Eu não lembro mais. Mas aqui, ó, tira... O filho, ó, vai pegando firme aqui, ó. Tira esses dois parafusos Philips. Aqui, ó, é só puxar essa capinha aqui com a chave de fenda, ó. Olha, é tudo original esse carro aqui. Esse carro aqui é um espetáculo. Ó. Pronto, ó. Ó, é tudo novinho, ó. E agora, filho, ó, tira aqui e depois aqui. É só puxar os... Tem uns grampinhos, tirar com cuidado pra não... Porque esses grampinhos aqui... Ali, tem uma barata enorme subindo na sua perna. Ave Maria, ó. Olha. Olha, que cascuda. É a chuva. Não, no mato ela não. Não, não. Põe ela no mato. Põe ela lá. Deixa ela lá. Deu. Até a barata é pré-histórica. Olha. Olha o tamanho dessa barata. Olha, até a barata é pré-histórica. É barata do mato essa. É. É, não faz mar pra ninguém. Não. Olha aí, filho, é barato. Tá bom, não faz. Não pisa nela não, que eu vou levar no mato. É barata crocante. É. Bom, o Junho vai desmontar tudo essa parte aqui. Daí ele já prende nessa parte. Ele já pega firme na parte de lá. Enquanto eu vou ver que cola que eu vou usar pra consertar. Deixa desmontar, eu já mostro o que que acontece. Às vezes tem um monte de gente que deve estar sofrendo do mesmo problema. Então vocês já vão aprender a consertar, tá bom? Pronto. Vai lá embora. Oi, baratão. Turminha, a coisa mais rara do mundo, um carrinho na idade desse daqui, ó. Esse forro é original dele, ó. As travinhas, todas elas não quebrou, graças a Deus. Também não rachou papelão, nada. Agora aqui, ó. O mais impressionante. Nunca foi mexido aqui, ó. Ó, essa espuminha ainda tava aqui, original daqui, ó. Tudo original ainda, ó. Isso aqui, dá até dó de descolar, pra falar a verdade. Depois não cola mais, né? Mas, ó. Vai acabar até de estragar. Mas como que conserta o vidro desse jeito, sem tirar? Tem que tirar, tem que tirar, não tem jeito. Tem que tirar, ó. Daqui dá pra ver o que tá acontecendo, quer ver? Ah, faz um buraquinho só aqui, não dá? Ó, quer ver o que que tá acontecendo, ó. Ó, o vidro. Ó lá, descolou do suporte, ó. Tá vendo? O vidro é colado ali, naquela canaleta. Por isso que tá acontecendo isso. Bom, mas não tem jeito. Seja o que Deus quiser. Vou tirar com cuidado. Tchau. Tchau. ela fora, virei, ela é igual dos dois lados então eu passei a ponta boa pra cima, agora o vidro ficou mais macio pra subir e descer vai fazer menos força na máquina de vidro aqui é a borrachinha que vai dentro da canaleta então o vidro vai aqui dentro e a canaleta, essa canaletinha aqui morde aqui, só que ela tá tudo enferrujada, mas isso é normal né ó o que que acontece agora? eu vou passar essa cola aqui, essa cola de motor diesel aqui ó, adesivo para colocar a junta de motor a diesel então vou lambuzar bastante tudo isso daqui com essa cola, encaixar no vidro, pôr o vidro lá e o ideal seria pelo menos dois dias sem mexer nisso daqui, pra secar bem essa cola aqui, ela é muito forte essa cola e rezar pra não soltar o vidro de novo, não é pra acontecer, mas como ela já perdeu essa chapinha perdeu a resistência porque ela tá podre ela não tem mais a pressão pra morder o vidro, então se o vidro soltar de novo, nós compra uma máquina de vidro nova e troca né, mas eu acredito que não vai, não vai acertar não bom, eu vou fazer isso agora ah, limpa bem também porque isso aqui é cheio de pó, de terra, de poeira, de ferrugem então limpa tudo bem limpinho passa um ar comprimido, limpa bem o vidro também com um bombril, uma esponja desinfeta bem ele e passa a cola e encaixa dentro e seja o que Deus quiser, tá bom? ó turminha, então aqui tá bem colado eu dei uma pressão nessa canaletinha aqui com a mão mesmo, você dá uma apertada nela pra ela dar mais pressão lambuza bem de cola e encaixa e esperar secar né não sei quanto tempo essa cola demora pra secar mas eu sei que demora bastante eu acho que é umas 24 horas depois não é direitinho o que tá escrito aqui e eu vou fazer o mesmo procedimento do lado de lá né vamos ver que situação que tá o lado de lá pra ver se é realmente é só isso que eu vou ter que fazer mesmo, tá bom? ó turminha, vai procurando, vai achando né bom, aqui deu certo só esperar a cola secar tomara que segure bem essa cola né eu também não tenho certeza absoluta se realmente é essa cola mas, bom aqui já tá feito eu não tenho o que fazer é esperar o resultado daqui uns dias mas ó o óleo tá vencido o escapamento tá caindo eu não vou nem viu olha eu não vou nem não, pior que a de lá da frente já eu não vou nem aquela da frente já quebrou tem uma só segurando e já tá tudo rachada o escapamento ia cair pra estrada então não, tem que aproveitar e fazer viu aproveitar que tá com coragem de fazer eu vou descer na cidade e vou comprar quatro dessa nova óleo, filtro você conhece aquela frase evite, surra, faça viu e casa de ferreiro espeta de pau então, evite, surra faça a casa patroa pra evitar a surra bom eu vou fazer isso aí já vou aproveitar que eu tô com a mão na massa mesmo eu queria só consertar esses vidros porque eu tenho tanta coisa pra fazer e eu fiz muito serviço na casa também então tem muita coisa pra fazer mas graças a Deus tá terminando e o carro precisava é só um vidro já tava quebrado agora já quebrou o outro não tem como ficar sem abrir os dois vidros tá na roça ainda mais que chovendo não para de chover eu vou correr lá e nós já vamos trocar o óleo filtro e essas borrachas aqui tá bom patrão ó agora o carrinho vai ficar a zero bala ali tava uma lâmpada queimada eu já comprei duas pra já deixar de reserva aí já que tá fazendo a revisão mesmo já vê as lâmpadas já vê tudo né ó o óleo óleo é motorzinho antigo 20,50 20,50 não tem erro 4 litros de óleo o filtro do motor filtro de óleo as 4 borrachinhas esse aqui é um óleo de câmbio pra mim completar as torres do elevador então já comprei um também e isso aqui é água destilada pra pôr na bateria da pretona que eu tava vendo lá tem uma bateria lá que tá com a água baixa bom aqui nós gastamos uma pequena fortuna de tudo isso aqui mais as lâmpadas 215 reais vocês veem como é que a manutenção de um carrinho velho é barato né bom vamos botar pra quebrar que daqui a pouco tá escurecendo não dá tempo de consertar o carro da patroa tá bom então eu vou pôr ele aqui no elevador porque daí eu já troco o óleo e já coloco as borrachas do escapamento mas antes disso eu já vou montar as lanternas revisar a parte elétrica daí ele já vai pro elevador com a parte elétrica tudo funcionando tá bom nossa patroa você tá fartando óleo culpa de quem culpa minha então tá bom é porque é sempre eu que vejo né lógico é o junho também tem que ver então agora tá fartando bastante ó eu já falei o meu negócio é entrar e dirigir vocês que se ferem bom eu acabei de funcionar o motor tema é essa também o motor tá gelado acabei de deixei até funcionando um pouquinho pra ver se esquenta mas eu tô com a mão aqui no pote o óleo tá frio então ele vai demorar pra esgotar eu vou largar ele aqui esgotando enquanto isso nós vai vendo se tem alguma coisa pra fazer aqui por baixo consertando o escapamento já vou olhar a suspensão ver como é que tá as bandejas rolamento já vou dar um pente fino em tudo aqui enquanto isso vai esgotando vai o óleo frio o ideal é esgotar o óleo quente né porque quente ele sai rapidinho dentro do motor mas nós deixa aí uma horinha esgotando aí que vai esgotar tudo tá bom e vou tirar o filtro também tem óleo dentro do filtro também então é isso aí vamos mandar a brasa não vou tirar o filtro também que você tenha esse elevador nesse lugar aqui ficou coisa mais linda do mundo olha a luz que tem daquele portão ilumina tudo aqui ainda mais que o chão é ele é meio brilhante a luz bate no chão aqui embaixo não tem nem de lanterna para ver as coisas aqui tá tudo em ordem é um carrinho velho mas tá tudo bonitinho tudo ajeitado é as goifa os rolamentos de cubo os terminal aqui da manga de eixo amortecedor não tá vazando pastilha tá boa os rolamentos tão bom tem um vazamento aqui no câmbio mas é coisa pouca não é vazamento que você vê poça de óleo no chão onde ele fica estacionado então é tudo uma coisa controlada que dá esse óleo que tá pingando é que eu acabei de trocar o filtro de óleo então viram anarquia aqui no protetor de carga mas aqui tá tudo bonito tudo aqui ó tudo em ordem as mangueirinha aqui os caninhos de combustível freio tá tudo em ordem a traseira tá impecável aqui a borracha né da do quadro de suspensão aqui rolamento é lona de freio tanque tá olhando assim ó tá tudo em ordem é um carrinho que pode viajar com ele tranquilo que não tem erro é o escapamento agora tá tudo com as borrachinha nova tudo certinho ele tá baixando um pouquinho de óleo mesmo viu mas é bem pouco porque se deu quase seis mil quilômetros essa troca que foi feita agora baixou é baixou mais de um litro mas isso em seis mil quilômetros quer dizer se eu tivesse tido mais atenção eu teria pelo menos completado uma vez esse óleo para não ter baixado tanto bom mas tá tudo em ordem o filtro tá no lugar já fechei o carro que agora vai descer vamos pôr o óleo é vou pôr mais ou menos três litros e meio e bater na vareta e ver o que é eu acredito que é três litros e meio não tenho certeza absoluta trocando o filme mas vamos descer ele agora é aqui na parte de baixo tá tudo em ordem a parte elétrica a gente já revisou tudo e os vidros das portas né deixar isso aí vou montar amanhã acho para ter certeza absoluta que aquela cola secou então vamos pôr o óleo no bichinho também aqui tá tudo sob controle a bateria tá em ordem essa bateria é meio nova comprei da outra vez eu acho que eu completei a água dela né é porque tá aberto aqui eu vou dar uma conferida na água também bom é água do radiador baixa um pouquinho muito pouco baixa você dá para andar tipo 34 mil quilômetro para depois vim aqui colocar um pouco de água que você já completou né filha aqui também né a água do vidro né é fluido de freio perfeito o óleo deu três litros e meio eu já vi aqui já conferi já até passou da marca então quer dizer que tem até o óleo demais para falar a verdade bom tá tudo em ordem tá sujo mas tá funcionando direitinho eu sou contra lavar motor de carro eu já falei em vários vídeos meu sou contra ficar lavando motor de carro estraga muita coisa a água né então você tá com a água forte aqui você acaba estragando rolamento de alternador entra água no distribuidor umedece muita coisa que vai ser oxidando né eu acredito que uma vez por ano se cismar de lavar é mas mesmo assim eu sou contra eu não gosto de lavar o motor no caso né bom então é isso aí para mim eu vou só conferir essa água o mais importante de tudo é a luz do painel trocou óleo trocou filtro a hora que der a partida ver a luz do óleo óleo a luz do óleo tem que apagar vai entrar ar no sistema ela vai demorar um pouco para pagar mas ela não pode ficar acesa de maneira nenhuma se ela ficar acesa você destrói o motor tá então vou ajeitar isso aqui e nós já vai conferir a luz do óleo ali ó termina luz de óleo tá piscando ali ó então vou dar a parte da partida né bateria e óleo só que tá aceso ali no painel as duas tem que apagar e já apagou beleza por e tem um colega aí aí tá aí o colega lá e não vai ganhar eu não vai eu vou dar marcha é só que ele vai junto ao zoião dele o zoião regalado e pronto e ele não passeou e tem uma passeada eu vou deixar os meninos tem ligado e daqui a pouco o negócio termina aqui é o seguinte ó é eu vou passar foi que eu lembrei que eu tenho esse negócio aqui é silicone spray aqui ó eu costumava passar aquele pó de grafite né é bom também pode grafite mais diz que o silicone spray é melhor então vamos usar isso aqui eu também não tenho certeza se é mais e aí eu vou passar para ver eu vou eu vou passar um pouco aqui e ver o vidro até em cima e erguei eu posso eu não posso baixar se eu baixar ele enroscar estraga o meu serviço aqui e vamos lá bom deixa ele assim ó pode montar esse lado aqui ó as presilinhas só empurrar dá um tapa nela que deixa você perceber que ela onde é ela você dá um empurrão que ela vai cola isso aqui de novo enquanto isso eu vou fazer o lado de lá não vou mexer mais agora vamos lá para tudo fechar e deixar esse carro guardado aqui até amanhã cedo para secar bem essa cola aí tá bom ó turminha então com a graça de deus a primeira manutenção nossa na na nossa frota né o floquinho né para quem já quem já sabe sabe que é floquinho né para quem não sabe o nome desse golzinho branco é floquinho que a patroa batizou ele é de floquinho então o floquinho ficou novo agora patroa vamos ver a filé mesmo se não ficou você vai apanhar ficou puro creme do milho tá bom viu mas então tá bom ficou ótimo carrinho é isso aqui é é um tanque de guerra para falar a verdade viu que já aguentou esse carrinho aí 15 anos usando sem dar defeito sem dar problema é que a motorista é bom é verdade mesmo é o motorista ajuda muito para o carro não quebrar e você vê 15 anos rodando esse carro nunca deixou na mão nunca quebrou é só essas revisãozinha normal de carro normal a maritaca como é que bebe até um monte ô turminha então é isso aí vamos ver eu tinha prometido que eu ia mexer na belinona mas dessa vez não deu porque eu precisava você viu que a patroa quase bateu em mim dessa vez não é que eu preciso do carro é não é brincadeira aí é muita muita loucura de mudança muita correria e eu e já era para ter arrumado esse carro aí e o seu carro eu não dirijo ele é muito grande e você não é não tem que ser esse mesmo tem que ser o meu velho é ou outro que você vai comprar ainda né eu tô procurando né tô vendo bom mas é isso aí vamos ficando por aqui o que vocês precisar dos meus patrocinador tá tudo aqui na descrição tem cupom de desconto loja do mecânico cupom de desconto da pneu store que na descrição é só procurar em baixo aí abre a descrição vai aparecer todos os cupons de desconto tá bom e se esquece de seguir o instagram é a rouba leão torneiro segue lá e quem gostou dá um like aí se inscreve no canal e beleza pura fica todo mundo com deus aí valeu